Ele pode treinar de qualquer jeito, só com o peso da barra. Vai crescer. Ele é inimigo do braço do flat. Vai, 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 vai! 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 É o mínimo 10, vai! Uh! O Bob falou que não gosta de treinar braço porque ele precisa. P*** esse braço, vai! É! Vai! Tu raspa minha boca roxa ou não? Não! Não? É! Peine de braço hoje com meus meninos, minhas crianças. Estão tudo madeirado já hoje. E aí, Bob? Tá preparado? Tô, né? Daquele jeito. Depois da semana passada. Moleque, se você queria uma motivação, pegou essa do Bob agora. Agora? Agora eu tô motivado. Você que não tava motivado, motivou menos ainda. Mas agora vai motivar. Sempre aquela parada que eu vou dizer pra vocês. Tá em casa, é um dia difícil. Sempre aquela frase. Nada é impossível pra Deus. Mas como você não é Deus, é impossível pra você. Então agora, a gente vai terminar o treino. Três? Cinco segundos? Cinco segundos? Cinco segundos. Cinco segundos? Cinco segundos. Cinco segundos. Cinco segundos. Vai. Bora, cinco segundos. Vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Mano, você tá... Eu tô dando um galho violento. Começou no três, né? Tudo bem. Cara... Um, dois, três, quatro... Aí... Nossa... Caramba... Que maluco! Hoje vou dar uma... Então vou dar uma dose de Évora primeiro. Com o Pombro no Pro, que os deles não funcionam. Ei, que os deles não funcionam não. Só o meu. Hum... Esse aí, qual o sabor que é pro nosso aí? Red Window. Que que é isso aí? Vermelho é alguma coisa. Boa. É isso aí. É isso aí, ó. A gente brinca, mas... Vamos ver no treino agora. O que vocês acham? Tu já... Alguém já lambou a tua costura? O quê? Já lambou a tua costura? Não. Não? Ah... Vacilão. F***, moleque. Chega rupendo. Começar com o quardinha. Só pra esquentar os meninos. Vou jogar uma grátis no Pipsy. Afinal que chegar no Bispo, o bagulho vai ficar louco. Vambora. Esquentar bem. Isso é o mal da galera. Não faz aquecimento. Mas ele não faz aquecimento. Em casa do 30 ou menos. Mas ele não faz aquecimento. Se rapido. É isso aí. Olha o suficiente. O que é isso aí? Olha se muito tente. É isso aí! Vamos botar umas três aqui no dia de hoje? Vamos! 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 Vai! Vai embaixo! Vamos! Vamos! Quero começar a guitarra, hein? Começou a guitarra! Todo mundo achou que ia ficar lá de decoração, né? Bora! Isso! Nossa! Vai! Vai! Vai satânico! Foi! Foi! Que graça! Satânico! Vai! Vai! É o mínimo dez! Vai! Vai! Cinco! Vamos! Seis! Vamos! Sete! Vai! 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 Vai ficar pesado aí, gostoso! essa água de Campinas é diferente bora, estou sentindo que vai quebrar ai, bora easy, vamos vai se fosse inglês vai, 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 vai vai embaixo, vai vamos, vamos buscar a vaga mais, três dessas mais uma, vai moleque, o bop está encafetado também ele parece que o moleque está como? sanguinário o modo ninja ativado ei, trouxe o modo ninja o bose? o cara está meio chamaram a reforça traz mais cinco anilhas chamaram a reforça a gente chamou o professor ai agora não, estou no delude o delude dele faz essa carga o delude dele, ele faz essa carga por isso vai ficar na E3, fodeu vai 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 vou deixar, vou deixar não vai vai, quero mais vamos 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 vai ei vamos bale ai boy que está certo nunca morre vambora vim vim O Bob falou que não gosta de treinar braços porque não precisa, aí também não pode discordar, né, do tamanho da jamanta. Bora! Bora! Vamos! 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 Olha aí! Chama Nelson! Verdade! Olha aí! É? Cavalo? É cavalinho! Para dormir em cima do sofá, essa bagulho? Ah! Comprar um pônei para criar! É! Para andar! Aí ia ser ele nas tuas costas! É de estimação! Não, pô! Quando eu tiver papo reto! Quando eu tiver... Não! Quando eu tiver condição mesmo, sabe o que eu vou comprar? Duas tracajá! Duas o quê? Tracajá! É isso aqui, ó! Vou mostrar! Tracajá! É tipo tartaruga! É! É que... É que nem os cagadais! Cagadais! Olha aí a venta dela! Parece o meu nariz! É um bulldog que é! 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 Pera enquanto! A gente fez trinta não! Ah! Mais dez? Vai! Vai! Caralho! Já deixei a merenda aqui, ó! Ó! Na próxima! Para menores de 18 não pode! Tá bom! Vai! Bate! Vai! Estar. Estar! É! Estar um... Não! Desquerda a D.A.W. arma... Barriga na cabeça! Vai! Vambora! Ê! Ê! Vamo! Ê! Vai! Se aboiar aqui! Vai! Vai! Louro! Bora! Tem que baixar, tem que baixar. Braço, vai! Bota e bota, tá sem braço, né? Não, ele pode treinar mais tempo que ele puder. Ele pode treinar de qualquer jeito, só com o peso da barra. Vai crescer. Ele é inimigo do braço flat. Ele entra no carro, Paulo. Inimigo do braço flat. Logo melhor, né? Se você quer uma melhor recuperação muscular. Melhor disposição durante o seu treino. Pô, caiu a performance. Quer melhorar esse pico, ó. Camino Hard. E aí você põe o cupom ombro no próprio. E aí você pode fazer o contrário, tira. A mulher do Ninho também tá pegando a pegada dele. Ela tá parecendo os bons meninos também. Tinho六 mil. Tá do diez milhões, né? Tantos que custa menos. Tão menos um. Vai. Ai, vamos. Uma. Vai. 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 Vamos. 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 Mais um. A bola está se soltando, gostei, mais um! Comenta aí, mais um vídeo desse jeito, mais um do Bofo Vai! Vai! Vamos! 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 Mais! Vai! Vamos sozinho! Manteiga! Vai! Vamos! Vai! Vamos! Vai! Vai! Vamos! Vai! 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 Deu fome! Deu fome! Deu fome! Deu fome! Mais um desejo que eu entendi! Tá bom? Fazendo tríceps! Tá ótimo! Quatro! Vamos! Cinco! Ufa! Vai! Vamos! Yeah! Vamos! Sem vermelhar! Vambora! Vambora! Yeah! Uh! 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 Oh! Yeah! Ai! Dói? Vai até onde não dói, depois eu pego aqui, ó! Aqui não dói? Vai até onde não dói, não precisa ficar tudo não! Aí! Aí! Pô! Que isso! Boa! Deu fome! Faltou! Faltar! Tem diversão aqui vira um puto, né? Hã? Mano! Aquele ali é meu fã número um! Deu! Faltou! Faltou! Texas, tá ligado? Não! Texas não! Britânico! Hã? Pegou? E quando quiser dar uma roubadinha, bota o popozão pra baixo! Acho que o meu antebraço dói, papo reto! Eu gosto do seu V-Tape! O seu V-Tape é incrível! Sim? Ele tem um grande potencial! Quer que eu traduza mais pra você? Potência! Vamos lá! Tão e desculpa! Vamos lá! Desculpa! O seu V-Tape é incrível! Vem! Quase! Desculpa! Qual? O seu V-Tape é incrível! O seu V-Tape é incrível! Não tem mais pra você! Vai tomar em inglês todo dia vocês daqui pra frente. Mais que isso não precisa, é ignorância, mais que isso. Vai, faz pelo menos isso. Nossa! Tá vendo que eu tenho a bunda forte. Vai, bora. Ai, ele tá de ladinho, ele gosta de um bordo. Mas toma nada, cara. Tomado? Tomado. Ele raspa mesmo. Tu raspa de boca roxa ou não? Não. Não? Não enche. Enche de tapa, né? Ah, vai. Não? Tu é doido. Rapaz, meu nariz já é pequeno, aí tu filma de baixo pra cima ainda. É, dá uma valorizada. É nada. É nada. É nada, dá uma abertura do bagulho. É que eu vou falar pra você agora, viu? Hummm. Tá ligado quando tu tá no avião? Tu sente cheirinho diferente, ó cara. É. Vamos ver. Quando eu fico bravo também, quando eu quero brigar com alguém, tem? Aí já fica assim, ó. Eu tô com o cara que eu vou prender. Quebra no soco? Quebra no soco no nariz dele, né? Ele entra a mão dele no nariz. É assim, ó... Tá na narina... O Bruno não ficou bravo, né? Tá na narina e eu travar o maxilar, fodeu. É isso aí E aí, curtiu? Mais um treino Mais um treino louco Motivacional Ok? Dá o like, se inscreve E até a próxima Use o cupom VITORBOFF Cupom LEANDRO Vocês estão ligados, é só o Bruno Pro Bruno Pro com acento E BOFF com C VITOR, o meu é o Leandro só Escolhe qual que é mais fácil É isso, então é o Bruno Pro Põe aí